Boa tarde e bem-vindos a mais um seminário online da CAC. Hoje teremos o segundo seminário em uma série com o professor Alejandro Freire. O tema de hoje é como ter sucesso com publicações científicas. O professor Freire, ele formou Engenharia Elétrica e Eletrônica pela Universidade de Mendoza, na Argentina, fez mestrado em Matemática Aplicada no INPA e o doutorado em Computação Aplicada aqui no INPE, onde tem ainda vários contatos, vários amigos. Ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação na Universidade Federal de Alagoas, o Achan Escola da Shijian University, na China, e professor de Estatística e Data Science da Victoria University at Wellington, da Nova Zelândia. Professor Alejandro, novamente, muito obrigado pela colaboração, pelos temas interessantes e a sala é sua. Rafael, muito obrigado pelo convite e boa tarde a todos. E, mais uma vez, é um prazer estar aqui com aqueles que estão ainda fazendo parte do programa onde eu concluí o meu doutorado. Esse segundo encontro, de alguma forma, complementa coisas que a gente viu no primeiro, rapidamente. Só lembrando, o primeiro encontro foi sobre como montar e como dar partida a um projeto científico colaborativo. Como eu mencionei, um projeto científico pode ter por objetivo gerar um produto, um produto acadêmico, gerar papers, gerar patentes, gerar novos produtos, construir um novo programa de pós-graduação, por exemplo. Todos esses objetivos são passíveis de serem construídos como um projeto científico. Mas, também, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a escrita de um paper. Como vocês podem ver, são objetivos que têm forte interseção. Então, na conversa de hoje, eu vou usar algumas coisas que já falamos na reunião passada. Eu vou repetir apenas, muito rapidamente, algumas que considero realmente importantes. Mas, vamos falar de um dos produtos que a gente pode almejar, através da execução de um projeto científico, que é um paper. Como construir, como fazer um paper nos moldes de um projeto científico. Espero que seja de utilidade para vocês. Então, veja o subtítulo que é, do projeto à propaganda, à publicidade. Porque, eu vou tocar também, o que devemos fazer, uma vez o paper aceito. Vamos lá. Mais uma vez, eu vou mencionar alguns produtos, softwares. Eu não tenho nenhum vínculo com essas empresas. Apenas, eu os menciono, porque, para mim, foram e são úteis e práticos. Então, estou passando a minha experiência. A estrutura dessa apresentação completa, essa é uma apresentação resumida. Aliás, as transparências já estão com o professor Rafael, tanto essas que vocês estão vendo, quanto as da semana passada. A estrutura completa se compõe de seis partes. O que é uma publicação científica, porque ela é importante, os pilares, o projeto científico que redunda na publicação, veículos de publicação e a publicidade. Alguns deles, eu vou passar rapidamente e a gente pode discutir em outro momento, se vocês quiserem. O que é uma publicação científica? O que vamos ver nessa parte da apresentação é que uma publicação científica é um resumo, um resumo de um relatório. Esse resumo, idealmente, tem que estar pensado e escrito na estrutura INRAD. O que é INRAD? É introdução, metodologia, resultados e discussão. Então, esse resumo de um relatório tem que ser acessível e ele tem que suportar, dar suporte a reproductividade e replicabilidade. Então, o que é um resumo de um relatório científico? Bom, um paper é isso, é um resumo de um relatório, de um projeto, de um trabalho científico. Só que esse resumo tem que estar organizado de forma adequada, apresentado de forma adequada, tem que ser publicado nos veículos adequados e tem que promover o avanço da ciência. Essencialmente, um paper é isso, é um resumo que atende a esses requisitos. E como se organiza, classicamente, um artigo científico? Em quatro sessões. Introdução, metodologia, resultados e discussão. INRAD. O que a introdução tem que apresentar? A introdução tem que contar para o leitor qual é a hipótese a ser verificada. Tem que apresentar um panorama do estado da arte, uma revisão da literatura. Tem que dar uma ideia de qual é a abordagem metodológica, um resumo bem enxuto dos resultados e os pontos altos da discussão ou conclusões. É uma espécie de microcosmos do paper inteiro, acrescido de um elemento fundamental que é a revisão bibliográfica. A sessão de metodologia. A sessão de metodologia, essencialmente, tem que contar para o leitor o que foi feito, como foi feito. E essa sessão tem por objetivo o princípio, a replicabilidade e a reprodutibilidade. São dois conceitos essenciais na prática da ciência. A sessão de resultados é o que foi observado, o que a gente viu fazendo aquilo que a gente disse que ia fazer na sessão de metodologia e na sessão de discussão não é um resumo do paper. Isso já foi feito, já inclusive está na introdução. A discussão consiste em analisar e contar para o leitor como aquilo que a gente observou nos resultados, que é o fruto daquilo que a gente descreveu, como fazer na metodologia, como esses resultados dão suporte ou refutam a minha hipótese ou hipóteses de partida. Em outras palavras, a discussão ou conclusões carregam a responsabilidade de dizer como esse paper muda o estado de arte. O que mudou? O que se alterou depois desse paper? Também falamos que um paper científico tem que ser acessível. Se ele não for acessível, não é um paper. Pode ser um relatório, mas paper ele não é. Para ser acessível, ele tem que estar publicado em um meio largamente acessível à comunidade a qual ele está dirigido. Então, a gente vai ver o que são esses meios. Em relação à reprodutibilidade e replicabilidade, isso é um conceito que já ficou consolidado há séculos. E Isaac Newton, no século XVII, reaproveitou uma frase que já tinha sido usada antes, que é Se consegui ver mais longe, foi porque fiquei de pé nos ombros dos gigantes. O que ele quis dizer com essa frase? Alcançar os ombros dos gigantes quer dizer ser capaz de reproduzir o que outros fizeram. Isso é a reprodutibilidade. Alcançar os ombros, atingir o mesmo patamar, alcançar os mesmos resultados ou resultados compatíveis. Já subir nos ombros dos gigantes e, utilizando esse conhecimento, olhar mais longe. E para isso, temos que ser capazes de fazer replicabilidade. Ou seja, utilizar o que já foi feito para avançar, para ir além. Então, esses dois conceitos, que não tem uma linha divisória definitiva, são conceitos mais ou menos nebulosos, mas claros, eles são absolutamente essenciais em um paper, em um artigo científico. A reprodutibilidade, ser capaz de refazer aquilo que o paper fez, e replicabilidade que, dado que eu consegui reproduzir, tá bom, o que eu posso fazer a mais? Como que eu posso levar isso adiante? Tem um relatório muito interessante, disponível gratuitamente na web, está na lista de referências. Um relatório do ano passado, produzido por uma série de associações e comités científicos de todas as áreas, nas quais predominam ciências, engenharia e biologia, medicina. Nesse relatório, se faz uma análise de como está a reprodutibilidade e a replicabilidade de hoje, e se definem alguns termos. Então, eu roubei, com a devida citação, ao novo plágio, as definições que esse relatório dá de reprodutibilidade e de replicabilidade. Coloco aí para vocês, vocês vão ter essas transparências. Eu gostaria que vocês pensassem e que sempre tivessem em mente, claramente, que a ciência tem que ser reprodutível e tem que ser replicável. E o que vocês, alunos de pós-graduação, estão fazendo é ciência. Então, ela tem que ter esses dois atributos. Por que é importante publicar? Ego. Evidentemente, todos nós temos uma componente de ego que é relevante. O orgulho por aquilo que a gente faz é um motor poderoso. De fato, eu digo para os meus alunos que eles só têm que me mandar os relatórios, os trabalhos, o que eles produzem quando estão orgulhosos deles. É um excelente texto. Em segundo lugar, a gente tem que publicar para alcançar promoções, para conseguir projetos. Isso é um debate sem fim. Por exemplo, como que o CNPq avalia os projetos para bolsas de produtividade em pesquisa. Todo mundo sabe que boa parte dessa avaliação é através de o que a pessoa já fez. E o que a pessoa já fez, em termos científicos, é o que a pessoa publicou. E por que isso não é uma loucura, nem é uma crueldade, nem é uma perseguição. É porque quando se tem uma quantidade infinita de recursos, você quer apoiar aqueles projetos que são execuíveis. Ou seja, que eles podem ser levados adiante. E como ninguém tem, que eu conheça, uma bola de cristal, nem sabe jogar núseos para ver o futuro, a forma de avaliar a execuibilidade é olhar para trás. O que a pessoa fez? A pessoa já publicou, se é um trabalho, se é um projeto científico, se for um projeto tecnológico. A pessoa já desenvolveu tecnologia, já fez patentes, já gerou produtos, já fez spin-offs de sucesso. Então, olhar para o passado da pessoa é uma forma bastante razoável de aferir o que essa pessoa vai fazer no futuro. Essas duas componentes para fazer publicações científicas são importantes, mas a mais importante, a que tem que prevalecer sempre, é avançar a fronteira do conhecimento. Ou seja, acrescer aquilo que a humanidade sabe hoje em dia. Fazemos ciência para aumentar essa bagagem de conhecimento. Deixando o ego e promoções e bolsas e apoio ao projeto no seu devido lugar, eles têm que ser uma consequência do trabalho. Há uma comunidade importante no meio acadêmico, não vou dizer no meio científico, mas no meio acadêmico, que resiste ao conceito de publicar em periódicos. Isso provavelmente, vocês alunos do CAPDA, do Programa de Computação Aplicada do INPE, vocês não estejam expostos a essa atmosfera deletéria dos antiprodutivistas. Vocês têm sorte por isso. Mas fiquem sabendo que é uma comunidade importante e bastante barulhenta. Mas ciência se faz seguindo as regras da ciência, dos valores científicos. Há outras atividades possíveis. As pessoas podem fazer tecnologia, as pessoas podem fazer arte, as pessoas podem fazer nada. Mas quem faz ciência tem que seguir a ter as regras da comunidade científica. E uma dessas regras é publicar em periódicos. Porque como cientistas, a nossa missão é avançar o conhecimento científico. O conhecimento científico se avança publicando em periódicos. Não se avança de outras maneiras. Eu reconheço, é verdade, vivemos e ainda vamos viver por um bom tempo num meio que preconiza o publish or perish, publique ou pereça, que é uma exacerbação do valor da publicação, principalmente do valor do número da publicação. Quantas publicações. Também não é uma forma saudável de viver a ciência, de fazer ciência. Mas é uma forma que existe, que vigora, que está lá e está posta. Mas o jogo do publish or perish está mudando. Aqui eu trouxe esse paper da Nature. Vocês podem ver um paper quentinho de fevereiro desse ano. E para vocês entenderem o título e por que eu o trouxe, eu vou contar para vocês a parte da minha experiência como editor-chefe do periódico IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Quando eu assumi esse cargo, a gente recebia da ordem de 40% dos papers vinham da China. Desses 40%, 80% era rejeitado. Eram trabalhos de baixa qualidade. Ao longo de cinco anos, como editor-chefe e com a sociedade, a IEEE Geoscience and Remote Sensing Society, resolveu investir na qualidade da produção científica, principalmente dos grupos emergentes. Nesse sentido, se fez muitos cursos, fizemos caravanas de treinamento, fizemos uma série de ações, no final da minha gestão como editor-chefe, de 40% de submissões vindas da China, passamos para 70%. Desses 40% originais, eu falei para vocês, a gente rejeitava 80%. Quando eu deixei o cargo, 60% era aceito. Ou seja, houve um acréscimo do número de submissões, mas principalmente um acréscimo significativo na qualidade desses trabalhos. Isso, em parte, foi estimulado pela pressão da academia chinesa, em que, dentre outras coisas, os autores recebiam cash, recebiam prêmios em dinheiro por publicar em bons periódicos. E Geoscience and Remote Sensing Letters é um periódico muito bom. O pessoal ganhava um dinheirinho bem razoável com esse estímulo. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que eram estimuladas as publicações de qualidade, na emergência, nesse cenário novo dos veículos open access, começou a ter muita publicação em periódicos. Open access de baixa qualidade. Então, o governo chinês, percebendo isso, começa a montar uma política em que não mais vai dar subsídios por paper. Publica um paper, então ganha 5 mil dólares. Não. Agora, os subsídios vão ser agregados a projetos. E esses projetos vão ser aprovados pela qualidade da produção científica. Então, essa filosofia de publish or perish, pelo menos para o maior player da área de geosense e remote sensing, para o maior player do mundo, e a China, esse jogo está mudando. Eu gostaria de ver a curtíssimo prazo que o jogo perverso que temos aqui no Brasil, no meio acadêmico, que é o jogo do antiprodutivismo, que ele também comece a sumir. Eu não tenho tantas esperanças de que isso ocorra, mas criando consciência é a forma que a gente tem de trabalhar. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês que, como cientistas, a nossa missão é avançar a ciência. E a gente avança a ciência fazendo pesquisa de qualidade e publicando nos veículos adequados. Quais são os pilares dessa atividade? Bom, os pilares são ética, revisão da literatura, estado da arte e a escolha certa da audiência para a contribuição que a gente está fazendo. Então, a gente vai comentar esses pilares nas próximas transparências. Ética. eu espero que vocês fiquem de orelha em pé, anotem e na hora de enfrentarem algum desses problemas, vocês podem dizer, ah, mas o professor Alejandro naqueles, nos idos de 2020, falou para a gente que isso não se faz. Uma das coisas que não se faz é errar na autoria. não se deve nem retirar de um paper uma pessoa que tem direito a ser autor, isso não se faz, e também não se faz o colocar como autor de um paper uma pessoa que não contribuiu. E por que que isso acontece? Eu já vi isso acontecer nos dois sentidos. Excluir, bom, em geral acontece que o manda-chuva dos autores briga com outro autor e manda tirar. Estamos, nesse momento, na Gesson, no Motsency Society, processando uma reclamação de um autor que foi retirado de um paper e ele está mostrando, está dando evidência de que essa retirada foi indevida, foi antiética. Se isso for confirmado, os outros autores vão ficar proibidos por dois anos de mandar artigos para qualquer periódico da I3C, para vocês verem a seriedade do problema. E por que acontece o movimento oposto de incluir autores que não fizeram bolhufas para o paper? Ou por prestígio, ou porque o fulano ou fulana é dona do laboratório, ou porque ele ou ela fizeram um projeto alguns anos atrás para comprar as máquinas onde vocês trabalham, mas isso não é parte do paper. Isso cabe perfeitamente nos agradecimentos. Então, nem excluam indevidamente, nem incluam indevidamente. São práticas antiéticas que são punidas pelas sociedades científicas sérias. Plágio, por favor, não façam, não cometam plágio. Eu acho que já mencionei na nossa reunião anterior que, como editores, temos ferramentas poderosíssimas para detectar plágio. E o plágio é punido severamente porque é um crime. Se vocês vão reusar material de outras pessoas, de outros autores, façam a devida citação. Ah, o paper é meu. Não tem problema, você não escreveu com outros autores. Se você não citar esse paper do qual você é coautor, você está se plagiando e plagiando os outros autores. Não faça isso. Citações sempre que corresponder. Manipulação de dados. Ah, eu peguei dados de uma série temporal, de uma certa medição, só que tem duas observações que estragam toda a minha análise. O que eu vou fazer? RM, esse arquivo. Não, isso não se faz. Se há dados que atrapalham a sua análise, discuta e trate-os como outliers. Por quê? Porque esses dados para a sua análise podem estar atrapalhando, mas eles podem estar trazendo informação valiosa que você ou outras pessoas podem estudar, podem trabalhar no futuro. Ou seja, não selecione os resultados. Não reúse figuras, a não ser que vocês tenham a devida autorização. Isso tudo é manipulação de dados, de imagens. Não editem os gráficos. Ah, vocês fizeram um gráfico, ficou bonito, mas esse intervalo de confiança ficou um pouco grande. Então, vou editar, vou pegar um editor de PDF, vou encurtar. Não, por favor, não façam isso. não se manipula a matéria prima essencial das ciências empíricas que são as observações. Elas estão postas. A gente tem que respeitá-las. Conflito de interesse. Eu vou dar um exemplo concreto. Imagine que vocês sejam funcionários da empresa que distribui um software de processamento de imagens. Vocês são feiras nesse software e vocês conhecem outros softwares. Então, vocês resolvem escrever um paper comparando a performance, a usabilidade, a portabilidade e a confiabilidade de cinco plataformas de processamento de imagens. Uma delas é aquela da firma para a qual vocês trabalham. Não quero nem saber se essa da firma para a qual vocês trabalham é a melhor. Não interessa. antes de partir para a análise para a coleta de dados, vocês têm que fazer um esclarecimento dizendo que vocês têm filiação com essa empresa. Isso não vai atrapalhar a submissão. Eventualmente, vai fazer com que os revisores peçam mais informações. Só isso. Mas sempre deixem claro quando vocês têm algum tipo de vínculo comercial ou de interesse ou familiar com algum elemento do trabalho científico que vocês estão fazendo. Isso é extremamente importante. Submissões múltiplas. Esse outro pecado grave que a gente pode cometer na vida científica. Vocês têm um paper bonito. Eu vou dar alguns nomes, porque são coisas que acontecem, que eu vi acontecer. Vocês têm um paper, está lindo, vocês mandam para IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. É, o periódico é um pouco demorado. Um mês e meio depois, vocês não têm notícias, fazem uns recortes e mandam para IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters. Essencialmente o mesmo paper. Confusão na hora. Primeiro, o sistema vai detectar, porque a esmagadora maioria dos periódicos usa o mesmo sistema, que é Scholar One Manuscripts, então vai detectar que houve, que há uma grande sobreposição e vocês vão tomar um puxão de orelhas feio. Não se manda o mesmo ou réplicas, clones ou modificações de um paper para mais de um veículo. Conferência, periódico, ah, mas eu mandei um paper para o Simpósio Brasileiro de Instrumento Remoto, eu fiz mais coisas, posso mandar para um periódico, pode, a gente pode discutir mais sobre isso, mas o mesmo, essencialmente o mesmo, não. Se vocês tiverem dúvidas que serem mais detalhes, vocês podem ir para a página da Épica em publicações da I3C, extremamente clara, nas transparências que já estão com o Rafael e com o Vijay, essas imagens são links, vocês podem clicar e vocês vão navegar até essa página. Então, vale a pena ler essas regras éticas. Outro pilar era o estadual. Como é que a gente desenha o estadual? Através de uma revisão bibliográfica. Idealmente, uma revisão bibliográfica sistemática. Essa revisão, e o que significa sistemática? Vamos ver depois. Essa revisão tem que ser completa, ou seja, essa revisão tem que apresentar as principais ideias e onde o conhecimento atual está situado, qual é a fronteira. Ela tem que ser atualizada, ou seja, eu tenho que conhecer até trabalhos não publicados, eu tenho até que usar o Archive, o Tech Archive, são repositórios de manuscritos. Por sorte, para a gente nessa área, são esses dois, essencialmente. Talvez algum outro, mas com esses dois já está de bom tamanho. E uma revisão qualificada. Qualificada quer dizer que vocês vão ter que se concentrar nos melhores periódicos indexados pelo JCR, pelo Journal of Citation Reports, eventualmente, em algumas conferências top, se é que esse trabalho não foi já publicado em um periódico, e em alguns eventuais livros de altíssima qualidade que sejam referências para a sua área. Então, esses três atributos da sua revisão, completa, atualizada, qualificada. Qualificada não quer dizer qualis, tá? Eu não sou homus qualis, tem nada a ver com qualis. revisão bibliográfica sistemática. O que é uma revisão bibliográfica sistemática? É toda uma área, mas é essencialmente responder a perguntas bem formuladas, coletando evidência baseada em papers já publicados, e selecionando através de critérios pré-estabelecidos. A gente não seleciona a posterior. Se bem feita, uma revisão bibliográfica sistemática, ela é verificável, ou seja, vocês mandam para a banca e dizem, olha, minha revisão sistemática foi feita assim, assim, assim. então a banca pode repetir a sua revisão bibliográfica. Isso é fantástico. Já pensaram chegar no dia da defesa, dizer, bom dia, minha tese é sobre tal assunto, e o membro da banca levanta a mão e diz, mas isso já foi feito, meu filho. Para evitar esse tipo de susto, façam uma revisão bibliográfica sistemática com esses três atributos e que seja verificável, que seja, portanto, reprodutível e que seja replicável. Eu posso querer pegar a tua revisão bibliográfica sistemática feita o ano passado e atualizá-la. Eu posso querer pegar a tua revisão bibliográfica feita esse ano e acrescentar ou retirar alguns termos e aproveitar o que você já fez. Então, é uma peça fundamental do teu trabalho. Infelizmente, não estou aqui com o link, mas depois eu posso mandar. Tem uma ferramenta brasileira e com muito orgulho e alegria eu posso contar que é feita por colegas do laboratório Lacan que ajuda a fazer revisões sistemáticas. Outra coisa, uma revisão sistemática não é uma lista de compras de supermercado. Paper tal, paper tal, não, não. É uma visão conceitual do que já foi feito. E como fazer isso? Por exemplo, eu recomendo usar o Voz Viewer que é uma ferramenta gratuita que me permite ver a estrutura da revisão bibliográfica em forma de um grafo, um grafo com atributos e me permite também descobrir relações. Relações entre tópicos, entre autores, entre datas, entre publicações. É uma ferramenta extremamente valiosa, gratuita, que está aí para vocês usarem. Vocês exportam a revisão bibliográfica feita no JCR, importam no Voz Viewer e aí você vai ter zilhões de possíveis visualizações que vão lhes ajudar a construir o estado da arte que não seja uma lista de compras daqui tanto. O terceiro pilar, o último, vamos falar aqui que é focar a contribuição para uma certa audiência. É importante que a contribuição do seu paper esteja estampada, esteja escancarada logo no início. Esse paper resolveu tal problema. Esse paper avança o conhecimento em tal tópico, em tal assunto. Nesse paper analisamos dados de tal área que nunca tinham sido analisados e verificamos que logo no início digam qual é a contribuição e apontem para a audiência certa. Trocando em minutos, se vocês têm um paper onde vocês identificaram um problema fundamental de censureamento remoto, estão propondo uma metodologia completamente nova, testam todas as possibilidades, coletam uma variedade gigantesca de dados e produzem um resultado original, isso qualifica perfeitamente para transactions. Adiple transactions on geoscience papers extensos, propostas teóricas, metodológicas com resultados exaustivos. Se vocês identificarem um problema concreto, específico, por exemplo, usar fundamentos no bairro do Pinheiro aqui em Maceio, problema concreto, específico, dramático, usam dados e metodologias mais ou menos consolidadas, fazendo os devidos ajustes e produzem um resultado inovador, isso qualifica belamente para JSTARDS, o Journal of Selected Topics on Applied Earth Observation, o outro periódico da IEEE, de I3C, Geoscience and Robot Sensing Society. Se vocês identificaram um problema importante, acharam uma solução nova, mas se ela é tão nova, tão inovadora e tão relevante que vocês não podem esperar a fazer todos os testes, a comparar contra tudo que tem na literatura, se vocês querem publicar um groundbreaking result, IEEE, Geoscience and Robot Sensing Letters, destinado a artigos curtos. se vocês fizeram um survey da literatura com contribuições originais, visões novas, notação unificada, conexões que ninguém antes tinha percebido, IEEE, o sensor remote sensing magazine. E como esses tantos outros, vocês têm que escolher muito bem o veículo, a audiência, em função do tipo de contribuição que vocês estavam fazendo. vamos agora para o projeto de pesquisa, isso aqui, eu encurtei porque muito disso eu já falei no encontro anterior. A estrutura dessa parte, a pergunta científica, a construção do projeto, os conteúdos do projeto e reprodutibilidade. E algumas eu omiti porque a gente já viu no encontro passado. Eu vou insistir, eu nunca vou insistir o suficiente. O mais importante do seu projeto, seja ele uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, um postdoc, um lugar top, um paper, o mais importante é a pergunta científica. Sem uma pergunta científica, o nosso trabalho não tem norte. Vamos sair coletando, 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 fazendo, 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 e vamos chegar, muito provavelmente, em lugar nenhum. Então, tenha sempre muito clara e atualizada a sua pergunta científica. Uma pergunta científica ainda não foi totalmente respondida, ou seja, ela tem elementos de originalidade, mas ela pode ser respondida nos tempos, com os recursos e com todo o contexto em que a gente trabalha, ou seja, ela é viável, ela é relevante, ou seja, a resposta a essa pergunta interessa a comunidade e também é importante que seja possível mensurar o progresso na construção da resposta dessa pergunta. como construímos um projeto? Eu já mencionei no nosso encontro passado que eu identifico essas seis etapas, a etapa do rabisco, a etapa da organização, da identificação de tempos, da mensuração de custos, da escrita e o refinamento que perpassa todas as etapas, porque é um ciclo espiral, a gente volta o tempo todo, não há nada delinear aqui. Rabiscar. Eu rabisco com free plane, já mencionei, só que dessa vez eu queria trazer e mostrar para vocês o mapa mental que eu fiz para escrever um paper recente que publiquei no Journal of Radars. Esse periódico me convidou a escrever um artigo de survey sobre polarimetria, análise de dados polariméticos. Poxa vida, como que eu encaro esse desafio? Então, meu desafio começou dizendo, com um nó, dizendo, eu quero escrever um survey sobre análise estatística de imagens polarimétricas. Então, quais são os principais elementos que eu vou trabalhar? Análise de filtros, medidas de diferença ou divergência, dados polarimétricos, inferência estatística, aí eu vou pular para dados de intensidade e para depois trabalhar com os dados polarimétricos e eu quero falar de distâncias geodésicas determinísticas. E vejam que cada um desses tópicos vai se desdobrando e depois finalmente eu fiz as conexões. O que é que depende de quem para eu saber em que ordem eu tinha que escrever? Bom, eu faço isso praticamente para tudo. Antes de escrever um paper, antes de fazer um projeto de pesquisa, eu uso esse tipo de modelo para discutir com os meus alunos qual é a estrutura da tese doutoral para ninguém se perder. Então, com essa estrutura a gente pode identificar claramente quais são os resultados centrais, formas de atingir esses resultados, as dependências. Eu não podia falar de filtros redutores de espectro sem antes ter falado de estimadores. Nem podia falar de estimadores antes de falar de modelos. Nem fazia sentido falar de modelos antes de falar de imagens. Esse tipo de dependência fica extremamente clara quando você faz um mapa mental. Bom, é gratuito, acho que já mencionei, e aí vocês têm o link para baixar o freeplay. Então, essa é a etapa de rabiscar. Depois de rabiscar, vamos organizar com Trello, e também eu disponibilizei um template, um modelo de projeto no Trello, em que a gente vai responder cinco perguntas. Por quê? Por que que a gente vai fazer esse projeto? Essencialmente, com três elementos. técnicos. O estado arte, registrando os termos da nossa revisão sistemática, SMART, que é Specific, Measurable, Attainable, ah, esqueci o terceiro, e Timebound. Vamos responder esses cinco elementos em uma frase e vamos listar os benefícios. O que? O que a gente vai fazer? O que vai sair nesse projeto, pelo menos para consumo interno? E quais são os requisitos? Quem? Por um lado, as agências e todo o ecossistema externo ao projeto e, por outro lado, a equipe, nem que seja você e seu orientador ou orientadora. Como? Quais são as hipóteses do trabalho? Quais são os entregáveis, ou seja, aquilo que vai sair do projeto? A dissertação de mestrado, a tese de doutorado, os projetos a ser submetido ao FAPESP? E quais são as restrições? O que eu vou precisar ao longo do caminho para executar o projeto? Quando e quanto? Quais são os riscos? Uma ideia do tempo e os custos? E, bom, já mencionei, já mostrei para vocês que um trelo permite interagir, acrescentar elementos, colocar responsáveis, datas, arquivos, links, custos, fazer um diagrama grande, tudo. É para vocês brincarem com isso. E esse é o modelo, o template que eu disponibilizei. Aqui é um link para vocês baixarem e transformarem no cedo. É apenas um template, um modelo. Então, o modelo está aqui. a minha recomendação é que usem no Chrome porque o Chrome tem um monte de extensões gratuitas, muito bacanas, muito interessantes. Dependendo do tamanho do projeto, um project, onde a gente vai colocar atores, tempos, custos, prazos, vamos distribuir as tarefas em grupos, tudo. Vale a pena. Para uma tese, uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, vale a pena. Para um projeto de uma disciplina, talvez não, mas para atividades de mais longo prazo, vale a pena. Despesas, já mencionei, com Google Spreadsheets, para fazermos um trabalho belo. Insisto, nunca vou insistir o suficiente, LaTeX. Por quê? Pelos motivos que a gente mencionou. Nosso texto se adapta trivialmente aos estilos de periódicos, de livros, de conferências, praticamente não tem bugs, é portável, gera textos belíssimos e facilita o controle de avançado. Bibitech, para vocês não terem mais o problema da biblioteca rejeitar a dissertação ou a tese, porque não está no formato INPE ou no formato ABNT, absurdas normas técnicas, é fácil de usar hoje em dia, por exemplo, com JAB-Ref. Para gráficos análises estatísticas, errem e façam uma revisão do inglês em alguma plataforma, como por exemplo Grammarly. Tem uma versão gratuita que é perfeitamente operacional, funcional, resolve e tira a gente do sufoco. Eu particularmente erro muito nas preposições. O Grammarly resolve para caramba. Reprodutibilidade e replicabilidade. Eu sei, é uma chatice, mas, por favor, para cada paper, para cada projeto, para sua dissertação, faça numa página web com informações, quem são os participantes, contatos, quem financia, qual é a duração. Cada vez mais estão pedindo isso da gente, de dar uma cara pública, amplamente acessível. Coloquem código, bem documentado, exemplos que funcionem e o código com que vocês produziram as figuras e as tabelas. Tudo isso bem organizadinho, depois eu vou mostrar em mais detalhes aquela estrutura que eu mencionei no nosso encontro anterior. Dados. Ah, mas os meus dados são pagos, então tem umas amostras e forneçam dados para os usuários brincarem. Como organizar essa quantidade monstruosa de informações? Bom, por exemplo, usem o Git, por exemplo, o GitHub e uma interface que facilite as coisas, como por exemplo, o SmartGit e uma estrutura que o usuário olhe e já saiba o que ele tem. Então, por exemplo, uma pasta bibliografia onde eu vou guardar ou os arquivos Libitec. Uma pasta de dados que vai quebrar em, por exemplo, TXT e TXT por sua vez vai quebrar em C, ECV. Eu sei que não estou falando russo, vocês sabem que formatos são esses. Vai quebrar em BIM por binários. e BIM vai ter não sei, dados de imagens brutas e assim por diante. Figuras quebrem também os seus formatos. Imagens, imagens, digo, são imagens pictóricas. Código, R, se vocês usam Matlab, Matlab organizado em pastas. e a parte de documentos que eu chamei de SOURCE, SOURCE FILE, conferências. E aqui dentro podem estar organizadas por ano. Por exemplo, as conferências as que eu submeti em 2020. E aqui por conferência. 2019 e assim por diante. Periódicos, a organização que vocês quiserem. Relatórios, que são aquelas coisas que vocês têm que mandar para os seus orientadores, para os orientadores não lerem, mentira. Os orientadores, todo orientador lê os relatórios dos seus alunos, pelo menos os orientadores que estão aqui nessa reunião. Teses. Vocês já podem ter o seu TCC, dissertação de mestrado, tese de doutorado, tudo aqui. E vejam que todos eles vão usar, por exemplo, os mesmos arquivos, BBTEC, as mesmas figuras, as mesmas imagens. Por quê? Porque a gente não faz groundbreaking science o tempo todo. A gente reaproveita, a gente vai avançando sobre aquilo que a gente faz. Veículos. Essencialmente, ciência da computação, ciências experimentais, inclusive computação, temos conferências de bom nível e periódicos. São veículos diferentes. Vamos focar em periódicos. Tem que participar de conferências, porque são uma ocasião ímpar para pôr o nosso conhecimento, os nossos trabalhos, a prova cara a cara, mas tem que finalmente publicar em periódicos. Então, temos essencialmente um modelo paywall, por exemplo, IEEE Transactions ou Geosense ou Remote Sensing. Para você ler os artigos, você tem que ter uma assinatura institucional. Por exemplo, a do INC. E temos periódicos Open Access, alguns híbridos. por exemplo, Remote Sensing, que você pode pegar e ler sem necessidade de assinatura institucional ou sem necessidade de pagar para ler. Quem paga os custos de processamento do Open Access é o autor. Quem paga os custos de processamento e de leitura e de armazenamento dos paywall são as assinaturas institucionais. como escolher? Bom, através de, por exemplo, medidas de qualidade dos veículos e eu vou destacar duas, Journal Impact Factor, que é uma medida de popularidade e Article Influence Score, que é uma medida de prestígio. Eu não vou entrar em detalhes nisso porque isso é assunto de outra conversa sobre bibliometria, mas são duas métricas importantes. E aqui eu grafiquei os últimos resultados que saíram mês passado do JCR de todos os periódicos de Geoscience e Remote Sensing. Eu plotei Article Influence Score versus Journal Impact Factor e ajustei uma regressão linear simples. vocês podem ver que o ajuste é muito bom. Aqui no topo das duas variáveis, Geoscience e Remote Sensing Magazine, o fator de impacto 15, 13. aqui, vem o primeiro quartil das duas medidas, Transactions e Geoscience e Remote Sensing, saindo do segundo quartil, já indo para o primeiro quartil, Geoscience e Geoscience e Remote Sensing Letters e outros periódicos, se eu não me engano, esse aqui é Remote Sensing of Environment e assim por diante. Como escolher? Bom, tem que escolher sempre pelo público, já falei para vocês algumas características desses quatro da nossa sociedade, vocês têm que escolher pelo público, mas também por esses critérios. O principal critério é que você vai mandar o seu paper para aquele periódico que você mais lê, porque as chances de você estar por dentro da comunidade são muito melhores do que naquele periódico que você nunca leu na vida. Então, é importante que você veja, você olhe o corpo editorial e diga, ah, eu sei quem é o editor-chefe, um cara bom daquele assunto. Ah, eu sei quem são os editores associados, esse e esse, publicam na minha área, eu leio os papers dele. Isso é fundamental. Isso quer dizer que você está mandando para um periódico do qual você faz parte da comunidade. Outra dica é, você cita artigos desse periódico? Cuidado, eu não estou dizendo para você citarem artigos de um periódico a esmo, só para encher a lista de referência. Quando você faz o seu levantamento do estado da arte, você cai frequentemente nesse periódico, então é uma boa indicação de que você é da comunidade desse periódico. Você se vê publicando nesse periódico, ou seja, você vê o título do seu paper no índice do periódico, e finalmente, como se aproximar do periódico a melhor forma é, leia, entenda, e respeite o estilo e as orientações para a submissão de artigos. Sempre. Onde publicar? Paywall ou Open Access? Vocês têm que ver com a sua instituição. boa parte da comunidade europeia atualmente tem que publicar em periódicos Open Access. Algumas agências de apoio à ciência nos Estados Unidos exigem a mesma coisa. Se vocês têm bolsa da FAPESP, vejam quais são as regras da FAPESP. Vejam quanto dinheiro vocês têm, porque pode ser caro ou ir entre JSTARS que está subsidiado esse ano e ano que vem em 1.250 dólares por artigo sem limite de páginas. Eu não quero falar bobagens, mas eu sei que tem periódicos da Elsevier que a taxa de Open Access é da ordem de 3 mil dólares. Eu não vou dar cifras porque eu não estou com elas na ponta da língua. E vocês têm que fazer um balanço entre o reconhecimento que esse periódico tem na sua comunidade, muito além do fator de impacto, velocidade de publicação e visibilidade. Por exemplo, a gente sabe que Remote Sensing of Environment, que não é Open Access, ele tem uma visibilidade gigantesca, um periódico muito respeitado na nossa área de sensoriamento remoto. Apenas para dar um exemplo. então vocês têm que ponderar isso tudo e decidir para qual periódico mandar o seu trabalho. E claro, respeitar as práticas da comunidade. O que acontece depois que vocês mandam o artigo? Bom, claro que todo mundo quer, até a gente quer pousar aqui, quer mandar o artigo e que ele seja aceito. Raramente isso acontece. Eu fiz esse levantamento enquanto eu era editor-chefe da Geosense Remote Sensing Letters e era na ordem de 1% das submissões chegavam e era aceito. Um ou menos. Era coisa muito rara, muito, muito rara mesmo. No geral, os papers chegam aqui e recebem uma Major Revision. Mas também podem receber uma Minor, também podem receber um Reject e Resubmit e também podem receber essa decisão que todo mundo tem pavor de receber, de rejeitar. Seu paper acabou, não processamos mais. Qual é o truque para dar certo? Seja onde for que você caiu, desde que não seja rejeição, trabalhe para ir pelas setas azuis. Se você ganha uma Major Revision, almeje uma aceitação na sua versão revisada. Na pior das hipóteses, que vá para uma Minor, mas evite ao máximo ir para Reject e Resubmit e evidentemente evite ir para uma rejeição. Ou seja, trabalhe com o máximo cuidado, com o máximo afinco. Tem artigos, se vocês quiserem, eu posso depois compartilhar com vocês. Tem artigos, tem, na revisão bibliográfica, perdão, nas referências bibliográficas, tem alguns artigos que sugerem como trabalhar esse caminho das setas azuis, evitando o caminho das setas vermelhas. Parabéns, o artigo foi aceito. E agora? Temos que fazer a propaganda. Como se faz? Vocês depositam o artigo em um repositório institucional. Por exemplo, vocês estão no LIMP, eu não sei se LIMP tem repositório de preprints, a Victoria University of Wellington tem, já estou colocando todos os meus papers lá. Ou, por exemplo, vocês podem ter colocado diversas versões do artigo, até a versão aceita, no Archive ou no Tech Archive, que é da I3C. Perfeitamente aceitável. Vocês podem indexar seu artigo no Archive. O Archive passou a ser o nosso CPF acadêmico. Todo mundo tem que ter o Archive. O ResearchGate, que é extremamente experto, ele vai descobrir que você publicou. Aí você tem que aceitar aquela como a sua publicação, eventualmente completar a referência, atualizá-la. Publons, por favor, tenha em conta no Publons. O Publons é o nosso cartão de visita acadêmico. Ele registra não apenas as nossas publicações, mas também as nossas revisões, nosso serviço como revisores. Kudos, se o trabalho de vocês pode ser contado naturalmente em linguagem para um grande público e em censuramento remoto é frequente, abra uma conta no Kudos. LinkedIn, LinkedIn, que é aquela coisa que são todos bonitos, bem sucedidos e felizes. Bom, coloquem suas publicações lá, é importante. Twitter, se vocês estão nas comunidades certas, o Twitter também é um veículo e da mesma forma o Facebook. Publicar é apenas o início do fim do trabalho de um cientista. Por quê? Porque o nosso último objetivo é o avanço do conhecimento científico. Publicar é um requisito sine qua non. É uma condição necessária, mas não é suficiente. Publicamos para alcançar uma audiência e para alcançar essa audiência temos que ajudar na disseminação do trabalho e nesse mundo de mídias sociais duas regras. regra número cero, se posicione nas mídias sociais com um bom perfil e use as mídias sociais para promover esse novo conhecimento científico que você acabou de produzir. E o que é um bom perfil? Nome, um nome em citações, por exemplo, meu nome completo é Alejandro César Freire Orgambide. Qual é meu nome em citações? Alejandro C. Freire. Eu tenho que deixar isso bem claro para as pessoas acharem a minha produção. Uma foto decente, a melhor possível, atualizada, onde vocês estão trabalhando, seus interesses de pesquisa, sua definição profissional, o que que lhe define profissionalmente, sua visão, sua missão e seus valores. Como fazer contato e links que serão relevantes para a sua atividade científica. Por exemplo, aos seus perfis, todos aqueles perfis que eu já mencionei, você vai ter uma página profissional com os links a esses serviços, a esses recursos. Acabado, já. Bom, isso é mais ou menos o que a gente viu e alguns pedaços que a gente viu no encontro passado, como dar início ao seu paper. Lembrem, o paper é um produto de um projeto de pesquisa. Não escrevam o paper como se fosse o relatório. Ah, eu fiz isso, vi aquilo. Depois, eu fiz isso, obtive aquilo. Não, isso não interessa para ninguém. Isso interessa eventualmente para seu orientador, mas não para a comunidade científica. Para a comunidade científica, vocês têm que dizer, o estado do arte está aqui e o que eu fiz criou esse calombo no estado do arte. A fronteira do conhecimento humano mudou graças a minha pesquisa. Deixem clara a sua hipótese do trabalho ou hipóteses, digam claramente qual é a sua metodologia, de tal forma que qualquer pessoa possa dar continuidade ou possa reproduzir. Os resultados têm que sustentar ou refutar as suas hipóteses de trabalho. As conclusões que não são um resumo, mas como os resultados modificaram a fronteira, ou seja, como seus resultados são um recheio daquele calombo que vocês fizeram na fronteira do conhecimento. e finalmente como ser um desastre e ter o seu paper rejeitado no menor tempo possível. Inglês ruim, tem jeito, vai ser rejeitado. Plagie, plagie à vontade, você vai receber em menos de 72 horas um esporro, um puxão de orelhas e talvez um processo para você ser banido daquela sociedade por até quatro anos. mande seu paper para dois ou três periódicos ao mesmo tempo e já de queda, já que está com tudo pronto, mande para uma conferência. Mesma coisa, uma semana até você tomar os belos puxões de orelhas. Erre o público, ou seja, mande uma contribuição que é eminentemente experimental para um periódico que é eminentemente técnico. Também vai ser rápido. Em seu paper estará rejeitado. Não diga claramente qual é a contribuição. Comece dizendo ah, porque o laboratório é muito bonito, e a Amazônia é verde, e é importante, e cadê o trabalho? Bom, aí vai demorar um pouco mais até bater no editor associado, provavelmente, e aí seu paper vai ser rejeitado. faça seu paper bem confuso. Comece com a revisão bibliográfica, e diga como fulano de tal, eu também fiz um experimento. Esse experimento blá, 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 mas não deu certo. Aí eu vi que aquele outro fulano, ou seja, pule de introdução para a metodologia, de metodologia para resultados, resultados para discussão, volte atrás, faça um labirinto no seu paper. Não somente ele será rejeitado, mas os revisores vão lhe odiar para sempre. Faça seu paper irreprodutível, escreva a respeito, por exemplo, de um filtro de espéculo novo, que simplesmente elimina todo o espéculo e não destrói nenhum épsilon de informação. Você manda resultados maravilhosos, aí o revisor vai dizer, poxa, mas isso é espetacular, porque pede para o editor associado que lhe pesa o código e você diz, ah, estava num pendrive que queimou. Não, não somente você vai ter o seu paper rejeitado, mas você vai pagar um King Kong nessa sociedade que você nunca mais vai ser esquecido. Faça feio, faça um monte de gráficos no Excel, gráficos de barra em forma de pirâmide com sombra 3D, faça preservada e os revisores vão ter má vontade e vão pegar aquele detalhe para lascar o seu peito. Era isso que eu queria contar para vocês. Perdão, Rafael, perdão, audiência, passei cinco minutos. Não, imagina. Obrigado. Mas eu estou aqui para responder perguntas, atender ameaças. estou aqui para você. Pessoal, Alejandro, muito obrigado. Nós não temos muita precisão em relação ao tempo, vale mais pelo conteúdo. Nós estamos abertos a perguntas. Antes disso, eu queria pedir aos alunos da CAP que mandassem, quem ainda não mandou, que mandassem um presente no chat, que é o que a gente usa para contabilizar a presença deles. Nós estamos abertos a perguntas, mas eu queria começar com uma já para começar com esquenta. Todos esses conselhos, eles são para um paper, para uma revista, que tem um perfil de revisores experientes e bem focados. Desses conselhos, especialmente do How to Fail, o que você aplicaria a uma tese, por exemplo, a uma dissertação? Todos? Todos. Todos e mais alguns. Uma dissertação, em princípio, tem que ser agradável de ler e não ser exagerada no conteúdo, mas que tenha todos os detalhes que permitam a banca apreciá-la. Dessa dissertação, vão sair, deveriam sair, tipicamente, alguns papers em periódicos. Então, dicas, eu diria, hoje, mais modernamente, escreva logo em inglês, se for razoável, se vai ser um inglês macarrônico, se vai ser um inglês de Google Translator, não. Se vai ser um inglês de Deep L, já a conversa começa a ficar um pouco melhor. Mas, idealmente, escreva em inglês, porque depois vai facilitar a sua escrita de papers. Tipicamente, a revisão bibliográfica é mais detalhada do que a revisão bibliográfica de um paper, porque você pode se remontar, é correto até, pode se remontar bem mais para trás, dar mais detalhes, fazer uma análise bonita com todas as ramificações da literatura, que num paper pode não caber. Em uma dissertação, você pode dar muito mais detalhes sobre a sua metodologia, você pode colocar muito mais resultados, mas nunca coloque resultados que você não vai usar. Só coloque aqueles que você, de fato, vai usar. Você pode fazer mais comparações, mais análises, e na parte das conclusões, você pode discorrer mais tranquilamente sobre o que você fez. Um elemento que deveria estar na tese, que a gente não coloca nos papers, é quais foram os produtos que você gerou como aluno de mestrado, aluno de doutorado, ao longo desse processo. Por exemplo, isso é uma visão pessoal, tá, Rafael? Tem gente que não gosta. Eu gosto de ver como aluno durante o semestrado ou aluna, eu participei desse, desse congresso, publiquei tal, tal e tal paper nesses congressos, nesses periódicos, tais e tais relatórios técnicos do INPE. O INPE tinha uma tradição belíssima de publicar relatórios técnicos, eu espero que ainda continue. então, eu gosto de ver isso numa sessão para medir o que o candidato aprendeu nesse período. Muito obrigado. Nós temos mais perguntas, uma pergunta do Paulo Renato, vou responder que é rápida, nós vamos passar os vídeos dos seminários logo para o YouTube e eu vou deixar em público depois, vou mandar para todas as listas de e-mail o material, os PDFs da apresentação. Nós temos uma pergunta do Juliano Cruz, publicações na área de biológicas, humanas e exatas, ou mesmo de áreas de conhecimento dentro desses grandes grupos, às vezes usam um padrão de organização do artigo de maneira diferente. Eu vou fazer um parênteses, um comentário do Juliano, eu aprendo muitas palavras novas, e uso uma palavra nova de português, lendo artigos de colegas da área de humanas. Então, eu aprendi há pouco tempo, depois de mais de 30 anos que eu tenho, o que é socializar. Então, em vez de dar um Ford, agora eu socializo os e-mails. Parênteses, porque eles têm realmente experiências de diálogos diferentes bem interessantes. Voltando à pergunta do Juliano, às vezes eles usam o padrão de organização do artigo de maneira diferente. Se normalmente eu faço artigos para revistas de computação, por exemplo, mas o tema é interdisciplinar e quer mandar um artigo para uma revista da área de urbanas e de biológicas, devo mudar completamente a organização do artigo ou esperar enviar o artigo e esperar aparecer do editor? Não. Mande a sua submissão o mais próxima possível da linguagem e da forma de pensar do seu público. Eu vou dar um exemplo. Eu costumo publicar nos periódicos da I3C, o Sense Remote Sense. Meus papers tendem a ser aqueles que a comunidade chama de A, são papers teóricos. teóricos. Já os estatísticos acham que são papers aplicados. Eu submeti há pouco tempo um paper para o periódico Scientometrics, em que a gente analisou algumas características do Qualis. Primeiro, eu li vários papers dessa área, me interessei, resolvi fazer um estudo, achei esse estudo interessante, mandei. Mas antes de mandar, pensei, como essa comunidade lê os papers. O que eles gostam de ver? Como a estrutura? Adaptei meu material a essa estrutura. Se adapte, você tem que se colocar no patamar e na linguagem da comunidade que você quer atingir. Ok. Então, basicamente, é uma boa ideia ler um pouco dos artigos publicados na revista antes. Quer uma pergunta, Rafael? Vamos? Alejandro, eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte, sobre a disponibilização de artigos publicados em revistas, especialmente. Eu fazia isso colocando um link no meu homepage do LAC do INP. E até pensei em disponibilizar no LinkedIn e Orsid. Aí eu lembro que o Lorena comentou uma vez que ele teve um problema com o editor. Parece que você não pode deixar público isso. Então, eu não sei se tem que fazer um preprint, um draft do artigo. O que você vai recomendar? Olha, eu acho que a IEEE, a I3C, tem uma das políticas mais rigorosas a esse respeito. E ela disse o seguinte, você pode deixar em um repositório pessoal seu, ou institucional do INP, ou um repositório acadêmico, Archive, ou Tech Archive, por exemplo, você pode deixar até a versão aceita do seu trabalho. O que você não pode fazer é deixar a versão publicada, paginada. Entendi. Então, até o manuscrito aceito, pode ir, pode ficar. e aí é das mais rigorosas. Um link para a página oficial da sua publicação sempre pode ir, sempre pode. Tá. Outra pergunta, mas não é polêmica, é que agora virou uma, igual a Covid-19, essa é a preocupação com publicação de artigos, né? Tudo, agora a Capes mudou a sua dinâmica de avaliação de cursos baseado em publicações, virou uma paranoia. Nós temos que publicar esquecendo alguns detalhes. Nesse sentido, eu vejo que existem publicações, assim, número grande de publicações de pessoas da Índia e da China, naturalmente, porque populações são grandes. Agora, existe uma polêmica nos Estados Unidos e na Europa? Ah, não, as publicações indianas e chineses são bons quando eles são nos Estados Unidos ou na Europa, não quando eles publicam da China e da Índia. Isso é só uma polêmica ou é aceita, porque eu vejo, às vezes, revistas são de alta qualidade, então, não entendo essa briga de alguns europeus, não todos, não vão gêneros. Eu te diria, Vijay, que isso, em parte, é preconceito e, em parte, é pós-conceito. Quando eu comecei a minha tarefa de editor-chefe, de 40% dos papers vindos da China, rejeitava, o sistema rejeitava 80%, ou porque era muito ruim, além do que podia ser resgatado, ou porque o conteúdo era totalmente falho, eles não tinham feito uma borra desambilográfica, a metodologia era completamente confusa, muitas vezes, eles usavam dados de satélites, que falavam um satélite oficial da China e o pessoal pedia dados, não, não posso mandar, pronto, rejeitava. Mas esse jogo mudou, mudou, em dois sentidos, de 40% das submissões passou, até dois anos atrás, a 70%, eu acho que aumentou, e desses, que antes se rejeitava 80%, hoje, vai, então, aceita bem mais da metade. Mais da metade dos papers da Entreprinja Sensor e Remote Sensing Letters é da China. E tem, são papers de altíssima qualidade, altíssima qualidade. Também concordo. Acerto, obrigado. Se eu quiser fazer um comentário em cima da pergunta do Vigey, se eu não me engano, aquele caso do Lorena foi em relação a Elsevier. e eu lembro vagamente também que a Elsevier há um pouco tempo atrás ela meio que comprou uma briga acadêmica muito grande de não deixar nenhuma publicação, nenhuma versão de nada porque seria considerado auto-plágio. Mas é uma situação complexa, porque até as ferramentas técnicas que elas determinam o plágio, elas varrem a internet. Então, eu participei como revisor de uma conferência que eles mandaram para a gente os artigos com anotações do sistema de auto-plágio. Eu agora não lembro qual é o nome dele, mas é um sistema bastante conhecido. E eu vi que aquilo lá é uma faca de dois gumes, porque, inclusive, teve uma tabela enorme que a pessoa fez em um artigo que ela mostrava os dados que ela obteve comparando com outro artigo. E as linhas e colunas da tabela eram diferentes, iguais, mas o conteúdo era evidentemente diferente. E o software da auto-plágio pontamente marcou lá. Ah, justamente. E no final ele dá para você um índice de tantos por cento de auto-plágio. Mas isso não é auto-plágio, daqui a pouco vai considerar que o nome da universidade é auto-plágio, que é igual ao nome da universidade de outra pessoa. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado, às vezes, até com as métricas de auto-plágio que as pessoas de plágio e auto-plágio que as pessoas tenham usado. Pessoal, temos mais perguntas, nós temos uma do Marco Antônio. Existem recomendações específicas para a escrita de uma dissertação em tese que diferenciam as relativas à publicação de um artigo em periódico? Acho que o Alagama não respondeu isso aí, mas... a resposta que teve, Marco Antônio, a gente pode voltar depois no vídeo um pouco e falar sobre isso, mas é mais detalhes em algumas partes, eu imagino que mais detalhes técnicos, que você tem espaço para colocar em uma tese de dissertação. Mais algum complemento, Alejandro? Não, é aquilo que eu já falei. Ok. Pessoal, temos tempo para mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar por escrita, pode falar aqui mesmo. Professor Alejandro, boa tarde. Eu gostaria de fazer, na verdade, um comentário não é uma pergunta, mas eu tenho identificado algumas vezes múltiplas submissões. Os autores, eles submetem para um periódico e poucos dias depois eles mandam também para um pré-print. e aí eu estava acreditando que isso era uma prática comum. Isso pode. Isso pode, Marcos. O que não se deve, pré-print, você se refere a um archive, por exemplo? Isso. Pode. Isso pelo menos para as regras da IEEE, da I3C, pode. Não tem problema. O que não pode e não deve é mandar a dois periódicos diferentes. Vou te dizer o que eu fiz com o penúltimo paper que eu mandei para a IEEE, Geoscience, Transactions. Primeiro, coloquei no TechRiff, quando o TechRiff indexou, um dia ou dois dias depois, aí eu submeti para Transactions. e eu falei na minha carta de submissão, esse manuscrito foi depositado no TechRiff com identificador tal, tal e tal para evitar que o sistema de plágio diga 100% desse artigo já está na web e o editor arrancar os cabelos. O editor não pode fazer isso. O editor tem que checar se está num repositório gratuito. Não pode considerar isso plágio, porque plágio é quando você se apropria de alguma coisa sem dizer a fonte. E quando essa publicação foi feita em um veículo indexado, tipicamente, peer review, ou seja, foi revisado por pares. Entendi. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu teria mais uma última para a gente encerrar também, Alejandro, porque esse é um tema bem interessante. Nós temos, eu tenho recebido, eu tenho certeza de que outras pessoas tínhamos recebido também, o mercado do Publish or Perish, ele vai muito bem, obrigado. Então, a gente recebe muitos avisos de revistas, eu tinha recebido uma revista que eu nunca ouvi falar, mas ela prontamente colocou o CAPES A2, que eu fiquei curioso, porque ela coloca lá quais são os índices, que já tem revistas que elas já anunciam que elas estão no Qualys, que ainda não foi oficializado, então eu achei curioso e fui ver e realmente era uma revista que ela cobrava a quantia módica de 1.200 dólares para o artigo publicado. Antigamente, existia uma lista chamada do, do bibliotecário americano chamado Bill, que a situação é bizarra, ele foi processado porque ele começou a publicar listas de revistas curiosas de má reputação. Como é que a gente faz hoje em dia? Passou aqueles dois índices lá, mas mesmo assim tem alguma coisa, eu tenho para mim uma lista de alertas, então toda vez que vem um international journal ou alguma coisa, responda para gmail.com, eu desconfio um pouco. Tem umas outras, o Bill na lista dele também, ele ia fazer um trabalho desse time interessante, ele chegava a procurar o endereço da editora e procurava no Google e descobria que o endereço da editora era numa casa do subúrbio de não sei aonde. Tem alguma coisa assim, algum alerta imediato que você conhece da sua experiência para dizer, opa, essa revista está muito boa, isso é verdade? Sim, não estar no JC. Imediato. Aí você poderia me perguntar, ah, mas você nunca publicou em periódicos que não são JCR já. Por quê? Bom, porque era um artigo tão específico, mas tão específico, que casava perfeitamente com um periódico ultra-hiper-específico, que ainda não foi indexado, e eu queria atingir esse público. Um paper meu recente de técnicas Monte Carlo, mas não era para um periódico de simulação, não, era para simulação de um tipo de dado de imagem sábio. Aí eu mandei para Monte Carlo Methods and Applications, que é de uma editora boa, esse outro, se não é JCR, mas a editora é séria. Springer, Elsevier, Taylor & Francis, Idrip Lee, Grutter, Emerald, são editoras boas. Então, mesmo que seja um periódico não indexado, mas se é uma editora boa, vai em frente, mas tenha um motivo para isso. Ou tenha um motivo. Agora, esses periódicos, gente, eu já vi, me mandaram esse e-mail. Mande seu trabalho e 50 dólares, seu trabalho será publicado overnight. Está correndo, né? Está bom. Isso é procedimento de imagens, né, Alejandro? Fala, filtro passa tudo. Exatamente. Não, filtro passa pior. É curioso que algumas dessas eventas, elas são, elas escondem o valor que você tem que pagar. Procurar lá em alguma hora vai aparecer uma contribuição ou a processa em fim, mas é curioso. Mandatório. Eu estou pensando de fazer uma também. Vamos! Não, mas tem um periódico, Rafael, que é sensacional. É o Journal of Universal Rejection. Ele não comprena nada. Vale a pena procurar. Procurem porque é um espetáculo. E na política editorial está. Você manda seu artigo e no prazo de tanto seu artigo será rejeitado. E sabe por que eu gosto muito desse exemplo? Porque na comunidade de ciência da computação temos algumas lendas urbanas. Por exemplo, esse periódico, ele tem uma taxa de rejeição de 70%. E eu quero saber como me interessa. não me interessa a taxa de rejeição. Segundo esse critério, o melhor periódico é o Journal of Universal Rejection. De uma taxa de rejeição de 100%. O que eu quero saber para escolher um periódico ou uma conferência é o impacto que meu trabalho vai ter para a comunidade que eu estou querendo alcançar. Agora, se eu estou querendo ir a turismo, então vou procurar uma conferência como as do Arábia, para lembrar ou só, conferência do Arábia em Miami. O Venezuela não é lá. Eu caí, né? Eu também. Eu caí. Eu também. Já mandei. Eu caí e retratei. Retratei. Mas eu caí e descobri que a sessão era umas duas pessoas perdidas. Eu voltei, retratei. Eu não vou reclamar muito, não, porque o clima estava ótimo na época. Estão rolando ainda para cima. Mas retratei e nunca ia mais. Mas, Alejandro, sobre a rejeição, um campeão de rejeição é a nossa própria comunidade científica de ciência de computação SVC. A maioria dos congressos deles, eles colocam que rejeitamos 70%, 80%. É um congresso. Eu acho que deveria aceitar mais para depois bater cabeça na revista. Não é esse o propósito. Integrar a comunidade. Deixa eu te contar uma experiência minha numa famosa conferência da nossa comunidade. Nem vou dizer de que área, porque todo mundo sabe em que área que eu trabalho. Eu mandei um paper do qual eu me orgulhava naquela época. Me orgulhava muito. Eu era recém-doutor. Era um trabalho, na minha visão, primoroso. Aí chega a revisão. A primeira linha da revisão era This is a very disappointing paper. Gente, aquilo foi... Eu fiquei arrasado. E arrasado quando andou parado. Eu fiquei arrasado. Aí me recompus. Confesso que não demorei muito tempo. A minha resposta foi that was a very disappointing review. E retirei o paper da conferência. Mandei para IEEE o sensor mostrando as transactions. Foi aceito. Claro, não de queda. Tinha coisas para ajustar. Mas foi aceito. Então, eu tenho uma experiência muito dividida com conferências. Hoje, a minha conferência preferida é essa aqui. Uma videoconferência com pessoas que estão com espaço a procurar da mesma coisa. Interagir, se comunicar, trocar experiência. A minha segunda conferência preferida é o IGAZ. Que horror. Tem uma taxa de rejeição baixíssima. Claro, porque a ideia é que as pessoas vão lá e se encontram. E se o paper é vergonhoso, pois que tem a cara tapa. Tem. Eu adoro. Adoro o IGAZ. Está certo. Pessoal, temos mais perguntas? Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer novamente ao Alejandro. Lembrar as pessoas que a gente vai deixar esse material público. William, tem tempo para fazer uma pergunta. Vai lá. Pode escrever ou pode falar. Ele agradeceu a palestra e a dúvida dele é a classificação de imagens e assessoramento remoto. Ao desenvolver um artigo apresentando uma nova abordagem de classificação, eu entendo a importância de realizar comparações com métodos do estado da arte. porém, eu fico em dúvida sobre como proceder quando os principais artigos relacionados ao tema apresentam apenas definições teóricas do método proposto sem fornecer acesso aos códigos e dados utilizados no experimento. acho que a dúvida é sentir aí. Como é que faz? Quem fez a pergunta? William Vieira de Oliveira. Eu acho que o nosso aluno é doutorado. William Vieira. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Vamos colocar uma situação emblemática. Eu mando um paper sobre classificação para transactions. Nesse meu paper, vou dar um exemplo concreto. Eu utilizo uma técnica de transformar a minha imagem numa série temporal e extrair parâmetros de teoria da informação para fazer a análise da textura. Esse é o meu paper. Aí eu mando o que eu uso para comparar, para dizer que meu método ganha em certo e tal sentido daquele outro método. Eu uso um método que já está publicado na literatura, um método relativamente recente e um método que ou já está implementado ou seja relativamente simples de implementar. Aí me vem o review. Ah, mas você não comparou com redes negras. O Deep Learning. A resposta, beleza. Me mande a rede treinada que eu comparo. Cadê o revisor? Cadê a rede treinada? Então, tanto o nosso trabalho como cientista quanto o nosso trabalho como revisor tem que ter esse parâmetro que é a reprodutibilidade. Vamos colocar em outro universo que não é sensorialmente remoto de processamento de imagens. Isso é o de otimização. Fazem uma técnica inovadora, uma heurística para resolver de forma sensacional um problema complicado de packing. Aí mandam por um período e falam Ah, mas você não comparou com aquela técnica que usa computação quântica? Não. Eu não tenho computador quântico. Você tem? Então, me libere aí um login no seu computador quântico que eu vou tentar a minha técnica e vou comparar com a sua. tanto como autores quanto como revisores temos que ter essa visão da reprodutibilidade. Se um editor-chefe que é a pessoa que endosa os pareceres te pediu uma comparação inviável com um grid de clusters de redes neurais quânticas diga Tá bom, beleza, eu faço me dei login. Me dei login. me dei a rede treinada que eu faço mas se não se for ah não compare com filtros de Gabor tá vai lá crie coragem veja onde está implementado e faz tá então tem que ter essa coisa da razoabilidade da reprodutibilidade olha que palavras que parecem saída de outra comunidade de Rafael espero ter respondido Rafael espero para o William William muito obrigado bom se a gente não tiver mais perguntas eu queria agradecer novamente ao professor Alejandro são vamos dizer uma série acho que essas aí vão ter algum sucesso porque já tem gente de fora da CAP pedindo sucesso material tenho certeza que eles vão procurar os vídeos também então eu agradeço a todos os presentes peço para que não esqueçam quem esqueceu que é da CAP mandar o alô dizendo que está presente eu acho que todos já mandaram agradeço novamente ao Alejandro agradeço o VG que está co-hosteando os seminários com a gente e eu vou informar depois sobre os próximos seminários nós vamos ter uma pausa e nós vamos ter um work-up também então durante o work-up nós vamos ter uma certa maratona de seminários é o nosso workshop Alejandro começou em 2000 então a gente está na 20ª edição estávamos para desistir por causa da pandemia mas os alunos se organizaram e falaram não vamos fazer de qualquer jeito então nós vamos ter mais uma maratona de seminários parabéns então a todos agradeço muito e vou encerrar a apresentação de novo obrigado Alejandro obrigado aos presentes até a próxima obrigado a vocês tchau gente obrigado